Olá, tudo bom com vocês? Tudo bem? Espero muito que sim. Aqui é a Vagna com mais um vídeo e hoje eu quero compartilhar com vocês de algumas plantas que florescem praticamente o ano todo, gente. Plantas lindas para vocês que querem ter aquele jardim encantador com flores. Algumas espécies que eu tenho aqui. Olha só que coisa linda que está, gente, essa Cistácea. A Cistácea ou Coromadel, essa planta aqui. E essa aqui é a Variegata. Olha isso, muita abelha aqui, gente. Cheio de abelhinhas aqui. Olha só que linda. Elas vêm sempre na parte da manhã, ficar aqui pegando pólen, polinizando. É um tipo de abelha diferente. Como eu não conheço abelha, então eu sei que é abelha, mas não sei a espécie, né? Olha aqui, tá lindo demais. Olha aqui, gente, o Manacá da Serra. Ele continua florindo. Olha, ele começa branca, né? E aí conforme ele vai ficando velhinha, né? A flor vai ficando assim com esse tom aqui, ó. Que é uma flor nova. Diferença, tá vendo? Aí quando ele tá bem carregadinho, que fica uma coisa maravilhosa, ele dá esse contraste, né? Com roxo e com branco, porque a flor branca tá nascendo, né? E a roxa já está envelhecendo, então fica muito bonito. E é uma planta assim que dura bastante a floração, né? Ele costuma florescer mais no inverno, mas nada impede dele tá florindo, né? Em outras épocas, né? E tá lindo. Ele tá dando formiga aqui, gente. Olha, eu vou ter que combater. Eu tenho um... Eu jogo nas formigas o caltrine. Eu vou jogar aqui também pra poder acabar, né? Senão eu não gosto de ver formiga nas minhas plantas e aí se tiver, se for por causa de alguma praga, também já elimina, né? Aqui do ladinho, gente, vou mostrar pra cá pra vocês. Tem uma que eu gosto bastante. Ah, deixa eu aproveitar pra mostrar esse aqui também. Colar de rubi. Ele tá com florzinha, gente. Olha que gracinha. Nossa, tem tempo que ele tá florindo. Tá bem bonitinho aqui o colar de rubi. Essa azulzinha também é uma florzinha assim que é muito legal pra gente ter no nosso jardim, porque ele, assim, floresce bastante também. Uma plantinha que dá muitas flores, negócio de sol e também água, né? Não pode faltar rega pra essa plantinha aqui. E dá muita florzinha, que é uma gracinha, né? O tom azulado, meio misturado com roxo. Uma plantinha, assim, bem linda pra gente ter no nosso jardim. A gente pode tá deixando no chão, pode deixar em vaso. Qualquer lugar que a gente colocar vai ficar bonito, né? Há 11 horas aqui também, ó. Tá cheio de botõezinhos. Olha. Cheio de botõezinhos pra abrir. Já abriu algumas, fechou. Tá até dando sementinhas. Deixa eu ver. Esse aqui tá vazio, mas a gente costuma dar sementinhas também. Dá pra gente semear até mesmo dentro do próprio vasinho, né? Deixa eu aproveitar pra mostrar também a hipícia, né? Que é uma planta, assim, também, que ela floresce bastante, né? É quase um ano todo também, né? Se ela tiver, assim, na... Na... Como é que fala? No local que ela gosta, né? Ela vai ficar bem florida. Vai ficar sempre bonitinha, assim, ó. Sempre não, gente. Vamos dizer que tem uma época que a gente tem que replantar, né? Porque depois ela fica feinha. Mas é uma planta que floresce bastante. É bonita, né? Tanto na folhagem, quanto nas flores. E aqui ela tá bem bonita, né? Tá bem bonitinha aqui. Essa aqui, que é conhecida como boa noite, né? Que é a nossa vinca, também é uma flor bem resistente. É uma flor que floresce o ano todo. Ela não para de dar flor. Tanto flores, quanto semente. Onde cai a sementinha? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Tudo sementinhas que estouraram, né? As... As cápsulas dela estouram e nasce tudinho. Daqui a pouco eu vou estar cheia de moldinhas aqui. É uma plantinha pra quem tá iniciando, porque é bem fácil. Desde que tenha sol, que ela ama sol. É uma planta de sol pleno. E floresce o ano todo, gente. Aqui ela quebrou, mas ela continuou florindo. Ela tá até murchando um pouquinho. Acho por causa disso, né? Porque quebrou, mas continuou florindo. Pra vocês verem como que é fácil essa menina aqui, pra florescer. O manacá de cheiro também, ele tá dando flor. As flores já envelheceram, né? Como vocês estão vendo aqui. É uma planta bonita também pra gente ter no jardim. Além de flores bonitas, são perfumadas. Eu gosto muito desse manacá de cheiro, porque traz uma sensação bem gostosa pro jardim da gente. Uma sensação de paz, uma harmonia boa, né? Devido a essa fragrância que ela tem. E olha como que ela se desenvolveu muito aqui, desde aquele dia que eu podei. A poda faz muito bem pra ela. Ela vem rapidamente, né? Olha a diferença. Olha só isso, gente. Tá bem diferente do dia que eu podei. Já cresceu, já encheu. E é uma planta assim... É linda, né? Gosto muito. Aí aqui, tem outra... Tem outra vinca aqui. Tá bem bonita. Porque essa aqui é a vinca branca, olha. Olha que bonita. Essa aqui tá bem carregadinha. Essa aqui nasceu sozinha. Eu já tinha ela lá no pneu, bem cheia. No início do meu canal, eu até mostrei ela toda, sempre carregada de flores. Aí depois acabei perdendo ela e... Não sei por que, por algum motivo, ela nasceu aqui, né? É... Acredito se é o passarinho que carrega a semente, não sei. E ela veio nascer aqui no pneu junto com a Dália. E a Dália, ela tá se renovando. Novamente. E ela tá bem bonita. Aí agora, passando pra cá... Essa aqui que tá linda demais também. Que é lindo pra gente ter no nosso jardim, que é a croissandra. Ela dá muitas flores, olha. Como que ela floresce em abundância. E é uma plantinha assim, muito fácil também. Fácil de fácil cultivo. Gosto aqui de sol, né? De pegar sol. Mas no caso, ela tá pegando a meia sombra. Ela tá pegando... Não pega sol o dia todo. Mas ela recebe sol. Então, isso faz com que ela floresça muito mais. E tá linda aqui, né? Olha, os galhos até caíram. Ela pega bem fácil, né? Pra quem quer saber como ela pega. Como é que ela faz, você faz, muda. Só arrancar, cortar um galho. E aí, você pode colocar aí na terra. Igual eu fiz aqui. Coloquei diretamente no... No chão, nasceu. Eu gosto muito dessa plantinha, gente. Olha que coisa linda, né? A cor dela é bonita. Se destaca no jardim da gente. Chama bastante atenção. Ali é o antúrio que eu plantei no pneu ali. No chão, né? No pneu não no chão, né? O pneu só tá fazendo a... A cercando ali. E ele nem estranhou, gente. Nem estranhou. Olha, tá bonito. Pega chuva, pega chuva, pega um pouquinho de sol. Aqui, ali eu peguei, eu botei um mini ali também, ó. Nem estranhou. O antúrio também é uma planta muito boa pra gente estar no jardim. Não gosta de sol, tá? Quer tá pegando um pouquinho de sol da manhã, mas não é sol quente. Por isso que eu botei ele aqui nesse canto. Uma planta de sombra, né? Meia sombra. E eu vou mostrar pra vocês que eu tenho mais aqui. Vem comigo. Não sai, gente. Por favor, se você gosta desse conteúdo, não pula o vídeo. Continua comigo e deixa aquele joinha abençoado aí pra poder o YouTube recomendar pra mais pessoas, né? Que pode ser útil esse vídeo pra outras pessoas também. Aqui eu tenho mais antúrios. Eu amo antúrios. Gosto demais dos antúrios, gente. Olha que lindo que a flor tá, né? Tá linda a flor desse antúrio. Olha, aqui tem mais. Aqui esse aqui já envelheceu e eu gosto muito. Vem cá comigo que eu vou mostrar que eu tenho mais aqui pra vocês. Vem cá. Ah, aqui deixa eu mostrar essa aqui também que é linda. Que deixa o jardim da gente um charme. Que é a alpínia. E ela floresce o tempo todo, gente. Ela tá florescendo demais aqui nesse cantinho. Ela gostou muito, olha. Que lindo, né? Olha a florzinha aqui branquinha. Eu acho lindo quando ela tá nessa fase aqui, ó. Vermelha assim. Aí depois que vem as florzinhas branquinhas. Que elas surgem, né? Olha, elas surgem aqui de dentro dessa parte vermelha. Eu acho muito bonita, né? Decorativa essa planta. Bastante, né? Olha. Bonita demais. Os gerânios também estão aqui vindo flor, olha. É uma planta ótima também pra gente ter em lugares ensolarados. Também floresce o tempo todo. Sempre tá com flor. Uma ou outra, olha só. Sempre um fecha, depois vem outra. E é uma plantinha muito bonita. Boa, né? Pra gente ter também, porque é fácil, né? É de fácil cultivo. Essas plantinhas. Essa plantinha. Aqui tem mais antúrio, que eu amo os antúrios. Olha, esse aqui é o mini. E olha como é que ele tá florido, gente. Tá com bastante flores, né? Olha só. Tão vendo aqui que a raiz dele aqui, ó. Já tava agarrando ali na madeira. Onde que ele tava? Já tá saindo aqui. Eu já replantei. E ele já tá com a raiz saindo aqui, já pedindo outro vaso. Já pensou, gente? Tem que replantar novamente. Aí aqui tem... Esse aqui eu podei. Olha como é que tá todo cheio de mudinhas. Tá vendo? Esse aqui eu podei. Aí plantei ele em outro lugar. Que é esse aqui. Olha. Como é que ele já tá com flores também. E eu gosto mais desses mini, né? Eu acho que eles me encantam. A gente pode colocar em qualquer lugar, né? Dentro da casa, gente. Olha aqui esse também. Vindo flor. Vindo florzinha vermelha. Esse aqui. Olha que lindo que ele tá aqui também. Olha. Bem viçoso. Olha esse aqui, gente. Olha que graça. Esse... Esse... Um tom... Tom vinho. É lindo demais esse aqui. E legal que a flor vai envelhecendo, né? Vai ficando verde, ó. Aí a gente tem que tirar, tá? Essas velhas. Fazer limpeza. Ai, eu gosto demais, gente. Depois que a gente pega o jeito com as plantas, né? Tem gente que não consegue cultivar. Mas, nosso Deus. Depois que a gente consegue pegar o jeitinho com ela, gente. Aí pronto. Não tem mais mistério nenhum. A gente sabe do lugar que ela gosta. Do lugar que ela vai florescer. Aqui mais, ó. Ela gosta pra florescer. Ela tem que pegar essa claridade aqui, tá vendo? Não adianta colocar... Ela é planta de sombra. Mas não adianta colocá-la num lugar só sombra. Porque ela não vai florescer. Esses mini aqui, eles estavam lá na varanda. Só que não estavam recebendo muita luz. Muito... O solzinho. Tem que ter um pouquinho de sol. Depois que eu passei ele pra cá, eles... Eles todos floresceram mais. Aí, como é que tá esse aqui, gente? Olha que lindo. Esse vermelho. Esse aqui a flor já é pequena. Ele não é flor grande. Aqui, ó. Vindo mais. Tá vendo? E ele só florescendo. Eu tenho que ter um cuidado um pouco mais com o sol, né? Porque logo mais abater... Agora a estação mudando. Então, logo mais abater mais sol. E esse sol mais forte faz com que queime, né? Mas o solzinho fraco fica muito bom pra ele. Pra ele florescer. Aqui o brinco de princesa. Uma planta linda também pra gente ter no nosso jardim. Muito bonitinho. Ele tá no vasinho desde que eu comprei. Mas eu já tô querendo mudar. Porque eu não quero perder, né? Porque eu tenho medo de perder. Ai, gente. Que coisa linda. Olha isso. Já que nós estamos falando de flores. Olha as flores dessa... Dessa maranta, gente. Olha que coisinha mais linda. Que linda. Ah, aqui tem mais epícia. Ah, você lembra aquela epícia que eu replantei? Olha aqui como aquelas estão, gente. Aqui a rosa. Tá tudo lindo. Uma outra que eu gosto bastante é esse trevo aqui, ó. Trevo roxo. Dá flores. Essas florzinhas aqui, ó. Eu gosto muito dessas florzinhas. Eu acho muito bonitinhas. E ela fica linda quando ela tá bem cheia de flores. Chama bastante atenção. Tanto as suas folhas quanto as flores. Então, fica muito bonita. Fica assim, bem decorativa, né? Pra gente ter no nosso jardim dentro de casa. Fica bonito também, né? Desde que tenha boa claridade. Fica bem bonita. Vou finalizar o vídeo com duas que eu acho bonita demais pro nosso jardim. Uma delas é essa aqui, ó. Que é a Ixora. Fica linda pro jardim ensolarado. Jardim que tem sol. Bem bonita. E as flores estão vindo aqui, ó. Bastante flores. E a outra é essa aqui, gente. Que tá aqui nessa parte do meu jardim. Que é a azaleia. A azaleia, o auge da floração dela, né? A época, assim, que ela gosta. Que ela floresce mais, né? É no inverno. Mas nada impede dela estar florescendo praticamente o ano todo. Que é o caso da minha aqui, ó. Nós estamos na primavera e ela continua florescendo. Ela floresceu no inverno. Deu uma pausazinha um pouquinho. Começou de novo. E ela sempre tá florida, gente. O ano todo aqui no meu jardim. É lindo, né? Pra gente ter assim no jardim. Dá aquele charme no jardim. Traz alegria. Fica bonito demais, né? E é linda. Essa aqui é a mini. Essa aqui não cresce muito. Ela fica sempre nesse porte. Olha que bonita que fica. É legal a gente ter várias delas assim, né? Fica bem legal. A única coisa que eu acho mais difícil é fazer mudas dela. Já tentei fazer mudas. Não consegui. Elas ficam bonitas por um tempo. Por um tempinho. Mas depois elas morrem. Não sei. Mas ainda não. A gente não pode desistir, né? Quando a gente tá cultivando plantas, a gente não pode desistir. Não é mesmo? A gente tem que tentar pelejar. Ver o que dá certo. Até a gente achar. Ah, agora sim acertei. Tem que ser assim. Não é mesmo? Então é esse, gente. O vídeo de hoje. Compartilhando com vocês essas plantas maravilhosas. Que dão flores, né? Praticamente o ano todo. Que eu gosto muito. Praticamente não. O ano todo. Algumas aqui são o ano inteiro. Se você ainda não deixou seu joinha. Deixa o seu joinha. Se inscreva no canal. Se gosta de plantas assim como eu. E até o próximo vídeo. Querendo Deus. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.